Neste vídeo, iremos ver dicas valiosas para você crescer no YouTube. Você levar de zero inscrito a mil com mais rapidez. Não demorar tanto como eu demorei, porque eu não usava essas dicas. Desde que comecei essa dica, vocês vão ver que eu passei de 300 para 1.500 em menos de um ano. Meu nome é Mario Massini, youtuber marketing digital. Irei ajudar você a aumentar seu número de inscritos e o número de visualizações. Começar no YouTube é uma coisa muito complicada e às vezes desanimadora, por isso muitos desistem. E como iniciante, você tem muito o que aprender. Demora para criar os vídeos e você tem que ter a certeza se você está sabendo otimizar o seu canal e os seus vídeos para poder crescer no YouTube. E sem você ter essa certeza, essa segurança, você não vai estar sabendo se você está crescendo o número de inscritos de visualizações. É totalmente motivador e por isso a maioria, volto a repetir, desiste no meio do caminho. Porque percebe que não recebeu resultado nenhum. Felizmente, eu fiz alguns ajustes, como eu falei de um ano para cá, nos meus processos de otimização e meu canal começou a crescer. Inclusive descobrindo mais o que o meu público gostaria de ver e de ouvir. Essa otimização produziu mais resultados. E eu fiz esse vídeo para você poder pular essa parte. Para você começar a crescer desde já. Não ter que passar pelos processos todos que eu passei e demorar a saber como otimizar o vídeo. Então nós vamos enumerar nesse vídeo o que você precisa fazer já. Você tem que implementar no seu canal já para maximizar o resultado dos seus vídeos. Para buscar cada vez mais inscritos e mais visualizações. E agora nós vamos para a tela do computador, onde eu vou falando esses detalhes e vou mostrando dentro do meu próprio canal a minha evolução. Então vamos lá? Primeiro, nós vamos ter a certeza que o nosso canal está completamente configurado. Então eu vou fazer o login no canal e vamos abrir lá na personalização. Para a gente começar a acompanhar se está tudo certinho. Abaixo do lado esquerdo, você vai ver personalização. Vamos clicar em personalização. Em seguida, vamos avançar até brand. Marca. Agora, em primeiro lugar, vamos ter a certeza que adicionamos a nossa foto no perfil. Essa aqui. No meu canal eu uso a minha foto. Mas também pode ser o logotipo do canal. Por exemplo, nesse canal é do Mário Massini. No canal do Mário Massini é minha foto. Nesse outro canal que eu vou mostrar para vocês agora, ele está levando um logotipo. Logotipo para o canal, como esse aqui. Em seguida, a gente tem que ver se o banner está perfeito. Você adicionou uma imagem no banner. Ou seja, a capa do seu canal. Que é essa aqui. Eu vou passando assim e você vai vendo tudo que tem que ser feito para você otimizar o seu canal. Essa imagem que aparece no topo da página do seu canal é chamada de banner. Então, no banner é importante que você seja criativo, seja chamativo. E que o banner diga o que é o seu canal. Que ele impacte o visual da pessoa que está chegando no seu canal para se tornar um inscrito. O banner é muito importante. O logotipo é tudo muito importante. O que nós vamos ver nessa personalização. Na conferência da personalização da sua otimização. E aqui você também vai ver se você colocou uma marca d'água. Essa marca d'água é quando a pessoa que está vendo o seu vídeo passar o mouse por cima. Ele solicitar que a pessoa se inscreva caso ela não seja inscrita no seu canal. É importante você ter essa marca d'água. Você pode ter ela no início, no final ou no vídeo inteiro. A opção é sua. Eu vou deixar para vocês um link na descrição desse vídeo que vai levar vocês ao meu site. O meu site eu criei uma playlist sobre esse vídeo. Ou seja, tudo que eu citar aqui, que eu tenho um vídeo, vai estar lá nessa playlist. Por exemplo, eu tenho um vídeo de como fazer o banner. Vai estar lá. Eu tenho um playlist de como fazer a logomarca. Vai estar lá. Eu tenho um playlist de como fazer a logotipo. Vai estar lá. E tudo que eu citar aqui, ele vai ter um vídeo sobre o assunto. Cada item que eu sugerir aqui, é só você ir na playlist e vai ver o vídeo. Caso você não saiba fazer. O que você vai ver aqui dentro desse vídeo ainda, que eu posso estar fazendo esse vídeo para o puro iniciante, que nunca viu nada e vai ter que recorrer a essa playlist, como alguém que já está avançado, que só vai conferir se o seu canal está 100% otimizado. Então, verificamos o nosso banner, visualizando o logotipo e verificamos a nossa marca d'água. Agora, nós vamos ficar aqui na informação básica. A informação básica nada mais é do que o sobre. Quando a pessoa quiser saber o que nós somos. Por isso que é informações básicas. É para você botar o básico. E é sobre. Para saber sobre você. Aqui, você vai colocar tudo o que você vai ter no seu canal. A possibilidade de variação de assuntos. Não é muito bom você variar muito. Mas se você for variar, você colocar a variação de assuntos. Você vai colocar o principal do seu canal, o objetivo. Isso tudo fica na descrição sobre, que pode até mil caracteres. Lembrando que é importante também no sobre você colocar as palavras-chave para otimizar cada vez mais. E para dizer realmente o que o seu canal veio. Para que vale a pena a pessoa se inscrever no seu canal. Aqui embaixo já vem a URL do seu canal. Depois de ser inscrito, você vai poder ter essa segunda URL aqui de baixo. Que é a URL personalizada. Que é a barra C Mario Massini. Mas até 100 inscritos, o seu canal vai ter a URL de cima. Descendo mais um pouquinho. São os links. Você pode adicionar links ao seu canal do YouTube. O link do seu Instagram. O link do seu Facebook. O link do seu blog. Até um link de um produto que você venda com uma filhada. Como é o caso aqui do meu. Você pode também linkar aqui outro canal. Como também aqui é o meu caso. O meu outro canal. Aqui você pode ter até 5 links. E aqui embaixo, mais ainda, você vai escolher quantos links vão aparecer no seu banner do canal. Como esse aqui que eu estou mostrando. Aqui estão meus links que eu coloquei lá que estão aparecendo no banner do canal. E por fim, acho muito interessante você colocar o e-mail de contato. O e-mail de contato é importante para a pessoa fazer contato com você. Digamos que alguém queira que você faça um vídeo sobre o produto dela. É através do e-mail que ela vai entrar em contato. Digamos que alguém queira fazer uma participação com você em outro canal. É através do e-mail que ela vai entrar em contato. Digamos que a pessoa resolva patrocinar o seu canal. Ou simplesmente colaborar com o seu canal. É através do e-mail. E por isso que é importante você deixar aqui um e-mail de contato. Agora vamos às configurações. E no final do vídeo eu vou voltar aqui para a gente mostrar essa parte daqui. A seção do layout. Eu considero uma das mais importantes de verificação. É você verificar se seu canal está apto a tudo. Se você desbloqueou todos os acessos, todos os recursos. Então nós vamos aqui nesse canto. E eu vou mostrar para vocês. O meu já vai estar desbloqueado. Lembrando sempre. Qualquer coisa, recorra ao link. Que vai ter também um vídeo sobre isso. Como desbloquear. Você vai passar o seu número do telefone, caso você não tenha desbloqueado ainda, para o YouTube. O YouTube vai te mandar um código. Ou através de texto. Ou através de uma própria ligação. Você vai colocar o código. E vai ter essa aba liberada. Essa aba permite o tamo e-mail. Essa aba permite vídeos de acima de 15 minutos. Essa aba permite live. Através do PC. E essa aba permite que você reivindique direito os seus vídeos. Então é importante que você tenha todos esses recursos ativados. E conforme você vai ganhando os inscritos. O YouTube vai te avisando os novos recursos. Como aba comunidade. Como monetização. Por aí vai. Mas o importante é que você tenha, no mínimo, esses recursos liberados. Já falei a benção. E isso era só a primeira verificação. Vamos para a segunda. A segunda verificação é pesquisar sobre o conteúdo. Quando você vai criar o assunto. Quando você vai criar o assunto do seu vídeo. É muito importante pegar. Porque o maior erro é você achar que, ó. Pô, tive essa ideia. Essa ideia é maravilhosa. Eu vou pegar e vou fazer um vídeo sobre isso. E não pesquisou. Digamos que a sua ideia seja maravilhosa para você. E não para os outros. Só você vai ver seu vídeo. Não adiantou nada. Isso é um erro muito comum. Muito comum. No qual eu cometi. Quando eu comecei também. Eu comecei fazendo DIY. Comecei construindo um escritório. Um estúdio, né. Com as minhas próprias mãos. Quase não teve visualização. Aliás, um vídeo teve. Tem 500 e poucas hoje. Depois de um ano e pouco. Restante não. Eu vi que o meu público era muito mais interessado. Em saber sobre Canva. Sobre Shotcut. E principalmente sobre YouTube. Quando eu identifiquei isso. Foi a guinada, a virada do meu canal. Portanto, fazer essa pesquisa da palavra-chave. É importantíssimo. Na estratégia do conteúdo que você está criando. Para saber se tem demanda. Como eu falei. Não adianta só você gostar do assunto. Adianta você ter um assunto. Fazer um vídeo. Porque você vai ter o trabalho de fazer o vídeo. E as pessoas têm interesse em ver aquele vídeo. Se não, realmente não adianta nada. É muito importante a pesquisa da palavra-chave. E você pode fazer isso de diversas formas. Isso vai permitir que você saiba a demanda. Como eu falei. Você não vai gastar tempo fazendo vídeo. Pesquisando para fazer um vídeo. Que ninguém vai ver. Você vai ter que gastar o seu tempo pesquisando. Algo que as pessoas queriam ver. Então, a hora que você fizer seu vídeo. Vai ser para uma demanda grande. E não para você ficar dando muito em ponta de faca. Isso também vai permitir. Que eu envolva outros tipos de espectadores. O mais avançado. Eu para fazer esse vídeo que eu fiz. Meus espectadores. Meus inscritos. Ou meus espectadores. Mais até espectadores. Que a grande parte que vê meus vídeos. Não são de inscritos. Meus espectadores. São iniciantes. Ou já estão em uma fase bem avançada. Eu identifiquei uma divisão bem grande. Os meus inscritos. Já estão em fase avançada. Também vem me acompanhando. Mas isso ajuda. Os meus não inscritos. São em fase iniciantes. Porque as perguntas que vêm nos meus comentários. São as básicas. Por isso eu falei. Bom, peraí. Eu tenho um campo para fazer um vídeo intermediário. Eu tenho um campo para ensinar a quem está começando. E para quem já está mais ou menos no meu nível. Ou perto do meu nível. Conferir se está tudo ok no canal. Foi assim que eu fiz a pesquisa para chegar nesse vídeo. E aí eu fiz algumas perguntas. Que eu anotei aqui. Eles são totalmente iniciantes? Eles estão mais avançados do que eu estou oferecendo no meu conteúdo? Então quando você criar um vídeo agora. Você vai saber exatamente para quem você está falando. Para que nível o seu espectador está. Seu inscrito ou não inscrito. Volto a repetir. Para que nível o espectador do seu vídeo esteja. E assim você vai acertar em cheio no que ele está precisando. E isso vai abrir o seu leque. Para trazer mais inscritos. Trazer mais notações. Um ótimo lugar para começar. Isso é o próprio YouTube. Você pode abrir uma aba anônima. Ou simplesmente você usar o seu próprio canal. Como conferência. Para você descobrir essa palavra. Mas eu só vi aqui em cima. Nós vamos colocar aqui em cima uma palavra. Vamos escolher do nosso nicho. Que tem a ver com o vídeo que nós vamos fazer. Para a gente ver as próprias sugestões do YouTube. Tem outras várias. Mas eu já falei. Vai lá na playlist. Que aí vai te ensinar no Google Trend. Vou te ensinar no Ubergest. Vários lugares. Aqui eu vou te ensinar no YouTube. Porque nós estamos diretamente no canal. Analisando a verificação do canal. E por que é importante nós fazermos essa pesquisa aqui no YouTube? Porque não são sugestões aleatórias. São sugestões de procura. Quando você coloca a palavra do seu nicho ali. Ou a palavra do seu vídeo. O YouTube vai te falar. Olha, estão procurando por isso aqui. Nós vamos ver detalhadamente aqui. Eu vou usar, como sempre. O meu exemplo do bolo. Adoro isso, né? Então vamos lá. Então vou escrever aqui bolo. Apareceu bolo fofo. Bolo completo. Bolo de cenoura. Bolo de chocolate. Agora vamos um pouquinho mais adiante. Vamos colocar um underline. Apareceu bolo fofo junto. Bolo fofo separado. Bolo de cenoura. Bolo de chocolate. O bolo fofo completo já desceu na pesquisa. E também, simplesmente, você pode dar um espaço. Aí como é que ficou aqui. Bolo fofo separado. Bolo de cenoura. Bolo de chocolate. O bolo fofo junto sumiu. E o bolo fofo completo nem aparece em lugar nenhum. Então você já sabe como você deve fazer seu vídeo. Se for bolo, você pode botar bolo fofo de cenoura. Você juntou o primeiro e o segundo. Fica ótimo. O seu vídeo vai ser super ranqueado. E com essa pesquisa, o YouTube nos deu as sugestões para o nosso vídeo. Então você viu que nós fizemos aí só no YouTube, né? Nós usamos nossa palavra-chave só no YouTube. Como eu falei, querendo se aprofundar mais nas palavras-chave, é só olhar na playlist que lá tem um vídeo sobre Google Trends, se eu não me engano. Tem sobre o Ubergest, o próprio Google. Tem YouTube, óbvio, que eu uso muito mais o YouTube do que outra coisa. O que eu mais uso é o YouTube da palavra-chave. Ainda tem uma extensãozinha que eu uso dentro do Google que já me traz as palavras-chave prontas que eu ensino nesses vídeos. A terceira verificação é uma verificação de você se envolver quanto mais possível com a pessoa do outro lado. Lembre-se, do outro lado é um ser humano igual você. Do outro lado é uma pessoa, com a diferença que aqui você está querendo ensinar e lá ela está querendo aprender. Então se você se aproximar cada vez mais dela, estreitar esses laços, você vai ter que trazer essa pessoa sempre de volta ao seu canal, sempre de volta aos seus vídeos. Então cada vez que você estreitar mais esses laços, ela vai passar a gostar mais de você, vai passar a te admirar, para confiar no que você fala. Essa é a importância. Quando você falar, hoje eu vou lançar um vídeo super importante sobre isso, ela vai estar lá, esperando você, agoniada, para saber o que você tem a dizer. Então é muito importante você estreitar esse laço. Por isso, responda comentário. Isso aí eu garanto. Se tiver um ou dois comentários que eu não respondi até hoje, foi muito. Um, eu tenho certeza que eu não respondi porque foi uma ofensa. Eu simplesmente não respondi nem agradeci, porque eu também não vou agradecer a ofensa. mas também não contestei, deixei lá. Simplesmente eu optei em tirar ele dos meus comentários, porque ele ofendeu, ele botou palavrão. O outro não. O outro caiu na parte lá do retidos para análise, eu demorei a ver. Eu já respondia, inclusive, mas até hoje não houve a réplica, né? Porque eu demorei muito, porque eu não sabia no início o que era retido para análise, não tinha muito essa noção. Mas o importante é você sempre estar interagindo com quem te pergunta alguma coisa, com quem te comenta, com quem te elogia, e com quem te critica, tem tudo o respeito, óbvio. Porque assim, o seu respeitor volta para ver o seu canal e fazendo ele crescer mais rápido. E é importante quando você lança o vídeo, nas primeiras 24, 48 horas, essas pessoas que você cativou estarem vendo o vídeo, porque ajuda o YouTube a distribuir. Eu tenho hoje inscritos aqui que eu adoro, que eu faço erro, eu esqueço um link, me aviso. Eu esqueço alguma coisa, me aviso. Ou seja, eu já sei quem são as pessoas assíduas ao meu canal. Então, sempre que essas pessoas tiverem uma dúvida, elas vão ter todo o meu respeito e minha consideração para eu ensinar. Por muitas vezes eu falo também, não sei, me dá um tempo. Vou lá pesquiso, principalmente quando era shortcut, eu vou lá pesquiso e dou a solução. Criei um vídeo. Mas o importante é você responder, mesmo que você não saiba. Você fala assim, ó, não sei, vou estudar, mas eu vou te ajudar. E assim, cada vez mais, nós vamos ter pessoas que queiram o nosso conteúdo. Não adianta você ficar pedindo para o primo, para a prima, para o tio, para o amigo, para o parceiro do futebol. Pô, se inscreve lá no meu canal. Estou precisando de inscritos. Isso não adianta. Vamos lá. Começou o canal, pede. Eu, quando comecei, eu pedi, pedi para todo mundo. Foi aquele alvoroço que eu consegui 100 inscritos em 3 dias para eu já ter o meu nome personalizado. Consegui até 200, na verdade. Aí vocês vão ver que do 200, que foi em agosto, até o final do ano, em dezembro, que eu mostrei para vocês antes, eu consegui mais 150 só. Porque esses 200 me ajudaram, sim, no início. Foi muito bom. Ajudou a movimentar meu canal. Mas eles não tinham interesse no meu conteúdo. Eles foram por ajuda. Automaticamente, eles não viam mais os outros vídeos. Não vendo os outros vídeos, o YouTube parou de distribuir. No início, tudo é válido. Agora não. Agora você tem que contrabalancear todos os prós e os contras para você poder crescer sempre. Uma coisa que eu acho super interessante, e eu fiz isso de janeiro para cá e começou a dar certo também, é você ir nas suas outras redes sociais e comunicar do seu canal. Eu, por exemplo, comecei a botar no Instagram vídeos. Comecei a colocar no Facebook vídeos. O link do vídeo que a pessoa clicava, se interessava, mas tinha que ver no YouTube, no caso do Facebook. Já no caso do Instagram, não. Na época do IGTV, você tinha que baixar o vídeo e mandar para lá. Mas isso ajudou. Isso eu notei quando eu comecei a fazer outras redes sociais, Twitter, eu tentei, mas eu não sou muito bom de Twitter. Até o Pinterest hoje me traz mais gente para o canal do que o Twitter. Então, você tem que jogar com essas armas, que essas são válidas. Porque se a pessoa te acompanha em outra rede social, é porque ela gosta do seu conteúdo. Se você faz um conteúdo único em todas as redes, automaticamente ela vai se interessar pelo seu canal. E essa outra página que eu tinha no Facebook, que tinha quase 5 mil pessoas, eu não fiz nenhuma chamada para o meu canal, porque era uma página de gestantes. Eu venho no produto de gestantes. Eu sou afiliado de produto de gestantes. Então, o que adiantaria eu botar lá para vir para o Mário Massini? Entendeu? Eu só ia trazer as pessoas erradas para cá. E aí, as pessoas erradas iam chegar, poderiam se inscrever, iam clicar no vídeo, iam desligar o vídeo, e aí o YouTube... Vídeo ruim. Vídeo ruim. Não ia me distribuir. Então, lá eu nem fiz. Eu fiz na página Mário Massini, fiz no meu Instagram, e eu fiz no meu Pinterest. E volto a repetir, o Pinterest está muito interessante trabalhar com o Pinterest para trazer tráfego para o seu canal. Outras coisas que podem ajudar muito é durante o vídeo. Eu vou falar isso no final mais específico, mas você criar uma situação para a pessoa comentar. Eu vou comentar aqui para a gente ter... O que é aquilo que eu falei? Estreitar a amizade. Estreitar o relacionamento. E pedir para compartilhar. O compartilhamento é muito importante, mas é a coisa mais difícil que eu vejo, pelo menos o que eu vejo hoje nos canais, e eu tenho dificuldade, é que compartilhe meus vídeos. É muito complicado compartilhar. Mas o comentário traz muito engajamento. E às vezes a pessoa comenta uma coisa, você responde, outra pessoa comenta em cima do seu comentário, da sua resposta, e aquilo ali vira quase um fórum. É muito bacana isso. Então, a gente tem que criar isso. Nosso trabalho é conseguir agregar valor ao nosso canal. Nosso trabalho é ter inscritos. Nosso trabalho é ter engajamento, é ter retenção. Isso tudo faz parte do nosso trabalho. Então, não é vergonha nenhuma. Você não pode realmente encher o saco. Você começar toda hora. Ah, se inscreve no meu canal. Daqui a dois minutos... Ah, comente. Ah, comente, se inscreva, dê um like, tá? Tchau. Um beijo. Naive da Xuxa? Não, não é isso. É você saber colocar cada hora. Tem momentos que você pode criar uma situação de comentário, sim. Às vezes é necessário um comentário. Eu já criei até um layer third. Também, se vocês quiserem. Aí já não está nessa playlist. O que eu falei? Dê uma sugestão. Meus vídeos agora aparecem. Dê uma sugestão. Isso é bom, porque cria ideias para mim em vídeo. Cria. Eu quero entender o que o meu inscrito está precisando. Agora vamos para mais uma dica de verificação, que é o meu calcanhar de aqueles que são as lives. Até hoje eu não fiz uma live. E eu estava disposto a começar a fazer live agora em novembro, né? Novembro passado, mas como eu já expliquei em outros vídeos, desculpe, o problema que houve na minha transformação. Inclusive, essa semana estarei voltando para o meu estúdio, para janeiro voltar aqui para o Rio de novo. Eu não tive como começar as lives. Já chegou o meu material para a live, já chegou a webcam que eu queria, a Logitech Brio. Já estou com todas as minhas expectativas, já estou treinado em lives, já fiz várias lives falsas comigo mesmo, me arruindo. Só está faltando mesmo um lugar adequado para eu poder ter a tranquilidade e fazer a live. Também não se preocupa não, tá? Não é obrigatório fazer live. Muita gente cresce de YouTube sem fazer live. Outro dia mesmo eu estava vendo uma... Uma entrevista do John Wayne com o Rafa Silva, Rafa Silva que é do canal Dark. Rafa Silva está com 50, quase 60 mil, nunca fez uma live. Mas ele enche a gente de conteúdo bom. Então, uma coisa compensa a outra. Essa quarta verificação, eu não tenho um vídeo só sobre ela. Eu devo ter uns três vídeos específicos de como fazer. Eu devo ter os dois vídeos dizendo da importância dela e mais um vídeo mostrando o máximo que você pode utilizar, que é a capa do vídeo. A miniatura, a thumb video. Ela é muito importante. Você pode ter o melhor vídeo do mundo. Conteúdo espetacular. Se a capa não agradar, a pessoa não clica. Se a capa não agradar, ela não vai ler o título. Se a capa e o título não agradarem, ela não abre o seu vídeo. Não adianta o conteúdo que você fez. Você se esforçou. Você subiu lá a montanha de não sei aonde para ir lá colocar uma bandeirinha e descer. Filmou tudo. Teve avalanche da neve. Tudo filmado. Mas se a sua capa não diz o que veio, ela não vai clicar. Ela não vai saber o que aconteceu. Então, é importante você conseguir o clique. A sua capa tem que ser chamativa. Ela pode ser colorida. Ela tem que ser chamativa. E se você conseguir usar imagens na capa que nem precise do título para a pessoa entender o que é aquele vídeo, olha, você está bem na fita. Principalmente, se a pessoa olha, agradou a capa e ela já tem a noção do que está dentro do vídeo, beleza pura. Então, como eu falei, eu fiz vários vídeos sobre isso. Mas o básico é você usar cores vibrantes, que chame a atenção, letras garrafais, gorduchas, nada de letras desenhadas, contraste entre a letra e o fundo, uma bela imagem, ou então a sua cara. Essas carentes que eu faço assim, ó, i, hum, são expressões. Espanto, alegria, tristeza, desespero. É necessário. Parece ridículo. Coroa aqui fazendo esse monte de palhaçada. Mas é necessário. Chamar a atenção. O clique da capa é o nosso primeiro passo. Porque ele pode nem ler o título e clicar na capa. Agora, se ele clicar na capa, nem ler o título e entrar no vídeo, aí você vai precisar ter uma nova verificação. Como eu falei, a quinta verificação é a pessoa. Clicou, entrou. E você conseguiu que ela fique no seu canal. A retenção. Você conseguiu passar no seu vídeo o que estava na capa e no título. Você não enganou a pessoa. Então você conseguiu já uma ligação, essa é a interligação que eu tanto falo, do espectador com o seu vídeo. Daí em diante, vai depender muito do seu conteúdo. Você agradando, ele ficou no seu vídeo. Ele ficou no seu vídeo, o YouTube vai fazer o quê? Vai distribuir seu vídeo para mais gente. Ele não gostou do seu vídeo ou você. Você mentiu na capa, no título, em relação ao que está no vídeo. Ele vai embora. O YouTube para de distribuir seu vídeo. É simples. O YouTube é claro. Como diz Arnaldo César, a regra é clara. Do YouTube também é clara. É só ir lá e ler. É muito importante que você não prolongue o início do seu vídeo. Não fique falando, floreando muito, enchendo linguiça. Ali no início, você tem que ser objetivo. Você pode se apresentar antes e falar a que veio, por que a pessoa tem que estar ali e ficar vendo o seu vídeo. Ou você pode falar primeiro e depois se apresentar. Essa ordem não interessa. Vá com animação, com garra, com energia. Não vai assim. Eu queria tanto que você disse meu vídeo. Não vai. Não vai porque a pessoa se manda. Ninguém agonha. Todos falam dos 15 primeiros segundos. Eu costumo trabalhar com os 10 segundos. Você pode ir depois, ir até 30, até 40, até um minuto falando. Mas os 15 segundos primeiro, você tem que dizer que veio. E depois vocês já desenvolveram o assunto. Ficar fazendo propaganda à toa. É muito importante você prender o seu espectador logo de início. Porque aí ele vai ficando no seu vídeo. Sendo assim, seja curto e objetivo. Contundente. Deixe que a pessoa saiba logo que ela está no lugar certo. A sexta verificação, sexta dica, número seis, é o seguinte. Utilize lista de reprodução. Utilize playlist. Por que, mano? É muito importante a playlist. Uma playlist, além de você organizar seu canal, de você organizar para a pessoa que está vendo, como eu estou falando aqui, eu criei uma playlist especial para esse vídeo. Eu fui buscando vídeos de várias playlists. Playlist do Canva, que eu ensinei a fazer também e-mail, aí eu trouxe. Playlist do Chat Cut, onde tem isso. Playlist do SEO, onde tem isso. Eu criei uma playlist para esse vídeo. Para você poder recorrer à minha playlist e aprender tudo que eu estou falando aqui, caso você não saiba. O que eu ganho com isso? Eu ganho sua retenção. Eu ganho que você está vendo no meu vídeo. Eu ganho uma organização. Eu ganho o seu benefício. Eu ganho o seu tempo e o meu tempo numa organização de playlist. Mas a importância da playlist é dividir por assunto certinho e bem explicado. O que é a lista e a produção que é a playlist? Nada mais. É como eu falei. Você pegar um grupo de vídeos que interessam aquele assunto, você vai lá, junta todos esses vídeos, dá um nome para essa playlist e você passa a indicar, em vez de um vídeo para a pessoa, você indica a playlist, porque ela vai ter todo o trabalho já pronto para ela. e o YouTube também entende uma playlist igual a um vídeo. Também tem que ter SEO. A playlist, você pode fazer SEO. A playlist, você pode ter uma descrição como você tem no vídeo. A playlist pode ter nome. Tudo isso, eu estou te mostrando aqui, você está vendo, está aparecendo aqui. E volto a repetir, o YouTube classifica a playlist no mesmo SEO que ele classifica o vídeo. Ele pode tanto indicar um vídeo como ele pode indicar uma playlist. Por isso, é importante descrição e nome da playlist. Então, só para encerrar em relação à playlist, você vai dividir ela por assuntos exatos e não esqueça também de usar as palavras-chave da playlist, sempre usando palavras-chave para sempre otimizar o seu canal. E a sétima dica é muito importante para o YouTube nos distribuir, que é a jornada, a manutenção do espectador na plataforma. Ele ver um vídeo seu, de repente, com a indicação, ele ver um outro vídeo seu, se ele continuar por mais uma hora, meia hora, o YouTube vai falar caramba, os vídeos do Mário mantém o inscrito ou o espectador dele ou não inscrito, mantenha ele na plataforma. Então, é muito bom. Vamos indicar o vídeo do Mário. Então, como é que você pode fazer isso? Não só através das playlists. Você está fazendo um vídeo aqui. Você tem que colocar um outro vídeo em sequência para chamar ali nos cards finais, para chamar nas tags, chamar na descrição, que tenha a ver com esse primeiro. Porque se ele gostou do primeiro, a chance dele clicar e ver o segundo é muito grande. Não vai botar um vídeo e você está soltando pipa no primeiro e no segundo você está fazendo lasanha. Não rola isso. Ele quebra. Ele quebrou essa corrente, ele saiu da plataforma, o YouTube não vai distribuir mais você. Vai achar que você não dá sequência. Você é o espalha-bolinho. O armário chamado, aquele chato que chega, tem um bolinho, chegou, todo mundo abre, o espalha-bolinho. Mais ou menos isso. Você tem que dar sequência. Vamos dar um exemplo bem clássico, bem banal. Estou fazendo um vídeo sobre o pintinho amarelinho. Está lá, a criancinha está lá se animando. Em seguida, aparece o card para dar continuidade do vídeo da galinha pintadinha. 99% de chance de acabar o pintinho amarelinho e ver a galinha pintadinha. Aí você manteve ele no YouTube. Pô, mas eu não tenho um vídeo da galinha pintadinha, não tem problema. Vai em um canal, descobre um canal que tenha o vídeo da galinha pintadinha, indica o vídeo do outro canal. Mas, Mário, você vai tirar isso? Vou tirar a pessoa do meu canal? Não, a pessoa já é isso aí. Você está levando ela para o outro canal, mas você está mantendo ela dentro do YouTube. Depois, você vai e faz um vídeo da galinha pintadinha, volta, tira o card do outro canal e bota o seu card. Tira a tela final indicando o outro canal e bota a tela final. Tira o link do vídeo do outro canal e bota o seu. Porque você foi lá e fez, deu certo. Deu a sequência que o YouTube tanto quer. E aí o YouTube trata você assim, igual o Nona Neném. Isso também vai criar laço quando você indicar um outro canal entre você e outro canal. Quando você fizer isso, de indicar do outro canal, um vídeo de outro canal, escolha um canal grande. Escolha o canal, não é preconceito, não. Escolha um canal bem grande, bem maior que o seu. Porque se você está levando alguém para um canal grande, a chance do YouTube te indicar fazer a recomendação para esse canal grande num vídeo seu, colar no vídeo dele e trazer o seu espectáculo de volta, é grande. Aumenta muito. Otimiza muito mais a sua chance de ter alguém dum grande vindo para você. Estava, dica, análise, verificação, são e-mails dos seus inscritos, e-mails das pessoas que comentam no seu vídeo, e-mail das pessoas que têm contato com você. Ah, Mário, mas poxa, ele já comentou, já respondi ali, eu fiz uma live, ele perguntou, respondi, ele mandou WhatsApp, respondi, o WhatsApp também é muito bom, tá? Se você quiser botar um WhatsApp, você vai, você responde quem você quiser, se alguém te ofender, você corta, isso aí não tem problema não, hoje em dia a gente pode cortar e não receber quem você não quer, não quer ser incomodado. Mas vamos falar de lista de e-mail e de WhatsApp, vamos misturar as duas. Qual a importância de ter esse contato? Você pula etapas. se você precisar falar alguma coisa com alguém que fez um comentário e você quer fazer um particular, saber mais detalhe e não quer expor, você precisa esperar verificação com uma lista de e-mail, você pode lançar um vídeo hoje e distribuir, dizendo, vou lançar um vídeo hoje, tal hora, tal hora, sem esperar o YouTube notificar, sem esperar o sininho avisar. Se você tem um grupo de WhatsApp, ou como é, uma lista de transmissão de WhatsApp, a mesma coisa, você pode mandar ali, olha, saiu um vídeo novo hoje, o vídeo vai ser interessante, o assunto é esse, a quem é interessado é procurar. Como existe grupo de Telegram, então vamos falar entre a lista de e-mail, é WhatsApp e Telegram. É importante você ter esse contato que você estreita cada vez mais. Cada vez que você estreita mais, vai ter mais confiança, vai ter mais apoio, mais admiração e troca de energia. A nona dica, a nona verificação, é o seguinte, é implementar, aprender, ajustar, evoluir e repetir. Implementar, aprender, ajustar, evoluir e repetir. Implementar, blá, 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 e adotar uma mentalidade de crescimento. Você tem que botar na sua cabeça que você vai fazer sucesso no YouTube. Você, botando na sua cabeça, você vai conseguir mais rápido, como eu vou conseguir. Mas para isso, você tem que ter a consciência que o YouTube não funciona da noite para o dia. O YouTube não é uma partida de futebol a 90 minutos. Ela é um campeonato que você começa numa série lá embaixo até chegar à primeira série. Digamos que você comece no campeonato brasileiro na série D falando de futebol e você vai chegar à série A. Você tem que aprender, você tem que implementar, você tem que evoluir, você tem que ajustar. Não deu certo, repetir. Deu certo, repetir. Não deu certo, repetir. É importante você ter isso. Senão, você não vai chegar a lugar nenhum. O YouTube é persistência. O YouTube é competitividade. O YouTube é aprendizado. Então, você fazendo isso, você pode sempre se perguntar, poxa, como é que eu vou melhorar o meu vídeo hoje? O que que eu posso fazer para melhorar? Quando você está fazendo isso, esse conhecimento está se acumulando. Por exemplo, a cada vídeo você cresceu meio por cento. Daqui a 20 vídeos, você cresceu em conhecimento, em qualidade e talvez conseguindo trazer as pessoas em 10%. A 200 vídeos, você chegou ao 100%. Você começa a estar apto a fazer vários tipos de vídeo, a fazer vários tipos de abordagem. Então, como eu falei, você tem que repetir, implementar, aprender, ajustar. Ou então, na ordem, implementar, aprender, ajustar, evoluir e repetir. E para finalizar a nossa décima verificação, você conseguiu que a pessoa clicasse na sua capa. Você conseguiu que a pessoa visse seu vídeo. Você conseguiu que a pessoa ficasse no seu vídeo, mas ela não se inscreveu. Será que ela volta? Se ela não recebeu a notificação, um inscrito, por que ela não se inscreveu? Então, não tenha vergonha não, faça sempre a chamada para a ação. Lembra que eu falei no início que eu ia repetir isso no final? Faça sempre sua chamada para a ação, principalmente para se inscrever no canal. Principalmente, porque a gente precisa de inscritos, a gente precisa de retenção. Muitos falam assim, é o número de inscritos que não interessa. Lógico que interessa. Senão, você não teria que ter mil inscritos para monetizar? Você não teria que ter tantos inscritos para ter a Abra Stories? Você não teria que ter tantos inscritos para ter a Abra Comunidade? Então, o número de inscritos desinteressa, se interessa muito. Então, sempre peça número de inscritos. Como eu falei, não enche o saco, não torture quem está vendo o seu vídeo. Mas não deixe de pedir o número de inscritos, não. É importante. E eu considero muito importante, agora eu estou voltando, onde eu falei que eu ia voltar aqui no Layout. Aqui no Layout, você criar um vídeo para receber os seus inscritos. É mais um mimo, é mais um glamour, é mais um agregar valor. Eu trabalhei muito com representação comercial na área texto e era muito falado isso quando uma toalha saia bonita, uma toalha de manho ou uma toalha de mesa. Agregou valor àquela toalha. Então, agregou valor ao seu vídeo. É muito importante que você tenha lá um vídeozinho, um curtir, um vídeo de apresentação, 50 segundos, um minuto, dizendo como é o seu canal, dizendo o que você é, se apresentando para você conseguir que esse inscrito fique no seu canal fidelizado e cada vez mais agradece o espectador e o seu futuro inscrito. Ufa! Há de verificação. Então, agora é bola para frente, sem desanimar. Comece agora com duas tarefas importantíssimas. Vou lhe dar logo de cara duas tarefas. A primeira, se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva agora. Viu como é que tem que pedir? Porque você vai estar sempre bem informado em relação ao YouTube, em relação a essas dicas. E se você já é inscrito, você dá o like. Essa é a primeira tarefa. E a segunda tarefa, se você não sabe nada do que eu falei aqui, clica na playlist. Vai lá no meu site, essa playlist vai estar ótima. Eu também, lá no meu site, no corpo do vídeo, também tem outro link que leva ao meu site. Tem as ferramentas que eu uso para trabalhar. Te dou uma dica com mais de 20 ferramentas, com certeza, que vão te ajudar muito a otimizar seu tempo, ou seja, a maximizar, como a gente está querendo, o seu canal. E se você já sabe alguma coisa, mas caso tenha alguma dúvida, é só você também recorrer à playlist, que ali vai ter, para você, soube fazer o número 3 da verificação. Ali vai ter tudo um passo a passo bem detalhado, como eu gosto de ser bem explicado, gosto de explicar bastante, tenho prazer nisso. Então é só você recorrer lá, que você vai ter o resultado, vai ter a sua resposta. E você que ficou comigo até agora nesse vídeo, meu muito obrigado, e aguardo você no próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho